O Divino vai trazer uma informação agora de uma diarista que foi contratada para prestar serviço de uma casa. Só que ela aproveitou para fazer um limpa, Divino. Para de grita aí que eu estou gravando. O Loares, uma moradora do setor sul que estava financiando de forma involuntária, é claro, a comunicação do casal, da diarista e do esposo dela. Quem vai explicar melhor para a gente é o Tenente Alexander, do 38º Batalhão de Polícia Militar. Por quê? Porque foi furtado um iPhone na casa dessa moradora. E a suspeita recaiu sobre a diarista. A polícia foi atrás e descobriu que tinha mais coisa dessa moradora com esse casal. Tenente, boa tarde. Conta para a gente como é que foi essa ocorrência. Boa tarde, Divino. Boa tarde a todos que nos assistem. Na data de ontem, recebemos um acionamento através de um grupo que a gente mantém, um grupo comunitário, onde a solicitante informou que teria sido vítima de furto e que esse aparelho seria passível de rastreamento. Diante dessa informação, as equipes iniciaram diligência no intuito de localizar esse aparelho, logrando esse em localizar o chip, a princípio, que seria um telefone pós-pago, na região do Novo Mundo. A surpresa, já na primeira abordagem, foi que a pessoa que estava de posse desse chip realmente seria o esposo dessa diarista. Diante da abordagem, durante a investigação ali, as perguntas que foram feitas, o esposo relatou que realmente a esposa dele teria subtraído esse iPhone e que o aparelho estaria na residência. Ele tirou só o chip, então, e colocou em outro aparelho, é isso? É, a situação inusitada foi justamente essa, porque se tratava de uma linha pós-paga e ele estava utilizando ela normalmente, como se nada tivesse acontecido, como se ele fosse o proprietário daquela linha e a conta chegando para a patroa, né? E o detalhe maior ainda que chama a atenção é que esse outro aparelho que ele usou para colocar esse chip também era furtado dessa mesma moradora. Exatamente. Então, chegando à residência da diarista, foi localizado o iPhone com ela, ela confessou a prática do furto e na consulta que é feita, geralmente toda abordagem é feita a consulta do e-mail dos aparelhos, dos abordados, constatou-se que o aparelho que o esposo portava também era produto de furto e também na residência da vítima. O que essa diarista falou para a polícia no momento ali da ocorrência? Olha, a princípio ela tentou negar, né? Porém, como o esposo dela já tinha confessado, ela confirmou que realmente se trataria de um furto que, infelizmente, estaria arrependida. Porém, a situação flagrancial já estaria constatada. Ambos foram apresentados à autoridade policial e os objetos subtraídos foram devolvidos à vítima. Vão responder por quais crimes, tenente? A diarista, a esposa, no caso, ela vai responder pelo crime de furto qualificado, pelo abuso de confiança, e o esposo vai responder por receptação, por estar de posse de um objeto furtado e utilizando-se daquele chip, naquele momento. A moradora vítima já tinha desconfianças em relação a essa diarista? Exatamente. Isso aí só reforça aquela questão. Nos dias atuais, a gente tem que pensar duas vezes quem a gente coloca dentro da nossa residência. Isso serve para o diarista, isso serve para o jardineiro, isso serve para babá, entendeu? Infelizmente, é complicado até fazer essa seleção. Porém, a gente tem que tentar se resguardar, buscar indicações de terceiros para tentar evitar esse tipo de situação. E a vítima de ontem ficou muito satisfeita em recuperar os pertences e elucidar essa situação, porque ela tinha essa dúvida sobre a conduta da sua diarista, mas não tinha certeza. E através da ação rápida da Polícia Militar, os envolvidos foram apresentados, a autoridade policial, e os objetos foram recuperados. É, graças à polícia, ela conseguiu reverter um prejuízo aí de aproximadamente 3 mil reais. Tenente, eu gostaria de frisar essa parte que o senhor falou, que a polícia foi acionada através de um grupo de WhatsApp. É um patrulhamento comunitário que vocês fazem, né? A vítima não acionou vocês através do 190. Exatamente. Aqui no 38º Batalhão, o comandante da unidade, bem como o subcomandante, trabalham com um sistema de polícia comunitária, onde a nossa área, que não é pequena, ela é dividida em quadrantes, e cada quadrante a gente criou um grupo para que a comunidade possa participar, possa estar recebendo em tempo real as informações acerca do serviço que a polícia tem emprestado, as ocorrências são divulgadas em tempo real, bem como, caso o popular necessite, ele possa acionar de uma forma mais rápida. E ontem, na data de ontem, novamente, demos uma resposta de forma rápida, através do acionamento de um grupo de WhatsApp aqui do Setor Sul, onde essa vítima teve seus bens recuperados e esses criminosos foram apresentados à autoridade policial. O morador que ainda não faz parte desse grupo, como é que faz para entrar? Ele pode se deslocar aqui na unidade, correto? Solicitar, ele vai ser adicionado a qualquer momento. Qualquer viatura do 38º Batalhão que estiver em patrulhamento, ele pode solicitar a equipe que está em patrulhamento que o adicione nesse grupo, que ele será adicionado naquele momento. E isso serve para o comerciante, para o morador, para o transeunte, qualquer um que tenha interesse em participar desse grupo e que tenha necessidade de receber algum tipo de serviço prestado pela Polícia Militar. 38º fica aqui no Setor Moraes, pertinho do centro, né? As pessoas às vezes até confundem, mas é fácil de localizar o 38º Batalhão de Polícia Militar, caso você tenha interesse, então, de participar desse grupo aí de patrulhamento comunitário. Tenente Alexander, muito obrigado pela entrevista. Eu volto com você aí no estúdio. Olá, Ares. Obrigado, Divino. Inclusive, o Coronel Paulo, que é comandante do 38º, ele faz um trabalho bacana de live, né? Como hoje em dia está todo muito corrido para todo mundo, ninguém está conseguindo deslocar de casa, ir até um salão, até um comando, alguma coisa. Ele cria, né? Ele faz a live, né? Uma live, onde ele troca informação e se reúne com os moradores de várias regiões. É um trabalho bacana esse do Coronel Paulo. Parabéns ao comandante do 38º Batalhão da Polícia Militar, responsável pela região central e também de Campinas. Obrigado, viu, Divino? Obrigado pela informação. Obrigado, Divino.